Eu recebi a confirmação que eu estou a ver aqui. Boa noite para todo mundo, é nóis, eu sou o Yoshi. Já joguí isso aqui uma vez antes na SGPT, né? Vou jogar PANEL DEPOM e sua localização para o ocidente, Tetris Attack. Na teoria são o mesmo jogo, mas são bem diferentes, e a RNG sempre é diferente, então são duas jogos diferentes praticamente. Então, sem enrolar aí que já está meio atrasado, né? Vamos começando. Esse jogo aqui é simples, né? Você tem que juntar três ou mais peças da mesma cor na horizontal ou na vertical. Diagonal nesse jogo não funciona. E para poder mandar essas pedras aí que seriam o lixo do jogo, você tem que juntar mais do que três, ou fazer essa sequência aí de corrente, né? A gente chama de jam. Você não deve conseguir mais ouvir o meu teclado, né? Porque o microfone hoje em dia é mais aceitávelzinho, mas ainda estou jogando dos dois lados, falando com a Mino. Só faltou o somzinho do teclado. Mas dá para ver que... O PANEL DEPOM tem essas fadinhas, né? Bonitinhas. E a localização do teclado que fizeram do TETS ATAKES são os personagens do Yoshi e Árvore. Fizeram isso para não dar ruim. Quanto mais a gente conseguir manter os dois jogos rodando junto, melhor. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Posso estar só mandando coisa aleatória na... Parece que eu estou mandando coisa aleatória nas duas telas, mas eu estou priorizando... Manter a CPU dos dois lados com a tela cheia, para não ficar sobrevivendo por muito tempo. E se eu conseguir usar pedras menores para diminuir o tempo que a tela balança, melhor ainda. Fazer isso com duas telas juntas é meio complicado, é um pouquinho difícil. Espera, esqueci aqui do lado. O PUD va morrer. Suave. Eu sou meio doido, e esses negócios que eu tô jogando é pesado de alguém pra comentar comigo, eu não chamei ninguém, é só vir aqui e vamos jogar, tá tranquilo, tá seguindo suave, eu espero que vocês estejam entendendo o jogo aí, meu comentário não esteja sendo uma porcaria, tá de boa, nossa, deu um conflito de porra aqui, meu Deus do céu. É, eu esperei a cutscene do, peraí, deixa eu só preparar um pouco aqui, que eu fiz merda, deixa eu atrasar um pouquinho a vida do outro, tá tranquilo, peraí, eu tenho que avançar o negócio, e a, e a desse jogo onde mais muda é no final, que a do Tetris Attack vai ser um pouco mais lenta pra defender, mas ela vai fazer chains, que é um pouquinho mais perigoso pra gente também, mas tá tudo suave, tô jogando um pouquinho safe aqui, daí foi mal, haha. Tá tranquilo, tá todo mundo morrendo, tá tranquilo. A parte mais difícil aqui é esquipar cutscene, velho, impossível. Fazer combo também é impossível. Ah não, peraí, não tava esquipando cutscene. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o jogo, e eu mesmo não vou falar muita coisa nova aqui não, vai ser só eu jogando bonitamente. O que tinha pra falar bem que já foi, o mais aqui é... Ah, pra que que eu to pausando, velho? Peguei RNG boa no sapo boi ele ainda. Ah! E uma coisa que eu estou tentando priorizar mais também dessa vez, que eu não fazia muito, é travar completamente um dos lados quando eu for subir a tela. É aí que eu falei para perguntar, categoria só para isso? Não, mas existe quatro jogos com controle só de tetris atalho, e obviamente eu não estava muito afim de treinar para fazer aquilo, e a chance de eu morrer e dar ruim é bem grande. Porque o panel depom... Ah não, pera, se é só tetris ataque não tem panel depom, pera, eu estou viajando aqui. Foi aqui que eu falei que a IA do tetris ataque muda? Você está vendo que eles estão... Eles tentam procurar a chain, mas não é tão efetivo assim, é meio... Errei. Na real, a IA do panel depom meio que continua a mesma de como era antes da cave, né? Eu esqueci de explicar, a gente entrou na cave, que é os quatro últimos stages do jogo. No panel depom meio que é a mesma IA que tinha até o momento, né? A única coisa que muda é que... Tipo, a RNG das peças que estão na tela é diferente, elas meio que favorecem um pouco mais aí a sobrevivência do pessoal. Peraí que aqui... Tem que ser mais agressivo. Tem que ser mais agressivo e não morrer, né? Tem que ser mais agressivo. Tem que ser mais agressivo. E carai, velho. Aqui eu estou tendo um pouquinho de problema, foi mal. Está tranquilo. O problema é que eu acho que a história vai se repetir, né? O guarda depom está atrás de novo e o Yoshi vai perder aqui. Quatro jogos no controle. Eu já fiz uma vez, zerei em 24 minutos. Só que eu morri umas três ou quatro vezes. O negócio é assim, né? Carai, a fênix ali está renascendo das cinzas mesmo, velho. Não quer morrer não. E o Kamek é o quê? Só na... E morreu. Dois minutos de fênix, vai fazer o quê? Pensei que ia zerar rapidinho. Não. Não. O problema... É... O problema meio grave desse jogo é a RNG, né? Bem que problema de bastante jogo por aí, na real. Vamos só brimbar um pouquinho aqui com eles. Sem... 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 Se matar, né? Obviamente. Não. Ah, gente. Ihhh... Carai! Está bom? Está tudo bem... Estamos vivos. Estamos tranquilos. E o terra acabou, é isso, sinto muito, o jogo nem deu chance. Falar para o cara do Pounder com desistir, porque está atrapalhando a agenda aí. Falar para o cara da Mersk seguir o capo. Infelizmente a graça do jogo já acabou, tem que colocar quatro de uma vez só mesmo. Ih, pera, não encheu. Foi mal, isso aqui podia ser divertido, mas de novo, ficou bem longe os dois jogos. Na hora do treino que eu fiz, deu 12 minutos e o Pounder terminou na frente. Cara, o que está acontecendo ali que eu não sei, não estou prestando atenção. É, eu não estou mandando pedra, né? Estou deixando os cara de boa. O pessoal não vai morrer por causa daquele amarelo, mas eu acho que vai tranquilo. Ah não, ele jogou fora. Topo demais, velho. Será que isso vai ser 14? Sei lá, tenta fazer alguma coisa assim, tá, velho? Comecei com 7, já foi desotimizado. O Pounder Point é uma parada que não tem no TA, né? Que às vezes ele dá um raise assim sozinho, meio que acumulou alguma coisa, que eu nunca entendi o que que era. Se der mole, ele te mata. Acho que acaba agora. É nóis, valeu, velho. É isso daí, velho. Queria fazer mais bonito, mas deu pra apresentar aí. Poxa, o pessoal da nova geração não conhecia essas paradas malucas, né? Mas é divertido, velho. E queria tentar também. Pode até tentar criar uma categoria pra isso, quem sabe. Mas valeu aí, é nóis. E aí